Um ônibus que transportava alunos de Raul Soares para Caratinga ficou completamente destruído Depois de pegar fogo, a gente tá vendo a imagem aí, olha, olha No veículo haviam 14 pessoas, o incêndio foi registrado na noite dessa quinta-feira Nossa Deus, deixa eu chamar o Ivan Ô Ivan, a gente tá vendo a imagem lá do rescaldo, só sobrou ferragem E a pergunta que não quer calar, eram 14 pessoas Tomara que você vai falar coisa boa Teve feridos aí nesse incidente, Ivan? Não, Nico, graças a Deus não houve feridos neste caso Dentro do ônibus, como você falou, havia 13 estudantes e o motorista, ou seja, 14 pessoas O coletivo saiu com os alunos da cidade de Raul Soares Cidade que fica na região intermediária da cidade de Ipatinga E pegou fogo quando passava pela MG329, que fica entre as cidades de Bom Jesus do Galho e Caratinga De acordo com o corpo de bombeiros, antes de chegar no destino final, que era na cidade de Caratinga O motorista identificou o momento em que as chamas começaram e desembarcou imediatamente todos os passageiros Em seguida, o ônibus ficou completamente destruído pelo fogo, como vocês podem ver aí na imagem, Nicomedes Foi preciso utilizar 4 mil litros de água para conter o incêndio E os militares da corporação precisaram de 45 minutos para finalizar a operação A mata que fica no entorno da rodovia precisou ser preservada para que o fogo não se alastrasse E causasse uma tragédia ainda maior, Nicomedes As causas deste incêndio ainda são desconhecidas e serão apuradas Nico, mas felizmente, como eu disse, dessas 14 pessoas que estavam dentro do ônibus, não houve feridos, tá bom? Obrigado, Vivano, pela informação Deixa a imagem aí, Jarão, na tela É, você vê que o trabalho do bombeiro é um trabalho difícil, olha lá Trabalho que exige alta técnica, né? Excelente treinamento E a pressão dessa água, né, Jarão? Essa água sai do caminhão, do caminhão O caminhão esguicha essa água, né? Através de um sistema... É tipo um motor de fusca mesmo, 0.5 Sabia? É, não sei se os carros mais modernos têm outro tipo de motor, né? Mas, é... Ver que a pressão... E olha só a dificuldade de cessar o fogo, ó É tudo ali é combustão, né? O próprio combustível, fluido de freio Óleo de motor Bancos, né? Borracha, tem tudo ali que é combustão Eu... Tchau, tchau.